O tão sonhado quarto do seu filho você vai fazer aqui, Kids for Baby, agora tem promoção. É pra limpar o estoque, ele deu desconto, ainda dividiu o pagamento pra você em 8. Olha só, começando com o berço Milano Urso, grade móvel, ele saia 618, agora 496, onde você paga 8 de 62. Esse daqui, por exemplo, é o Castelinho, de 584, agora por 472. 8 parcelas de 59 reais, gente, é pra correr mesmo pra Kids for Baby. E esse preço que eu tô te passando, essa promoção, é válida pra laca branca, bege ou padrão mafim. Aqui você faz tudo, do piso ao teto, você monta o quarto do seu filho. Vamos entrar agora e ver um quarto de artista. Gente, é maravilhoso, é menino, é menina, enfim, aqui você faz do jeito que você sonha. Olha só, essa cômoda é a Baby Luxo, saia 750, agora 600 reais, onde você paga 8 parcelas de 75. E olha esse armário aqui, esse aqui é o armário Guarujá, saia 1.348, agora saia só 1.080. 8 parcelas de 135 e não acabou não, gente. É um estoque imenso pra você aproveitar e deixar o quarto do seu filho maravilhoso. Corra, venha conhecer tudo e com certeza aproveitar muitas promoções aqui na Kids for Baby. Tem uma loja em Campinas, tem na Alcântara Machado, 2.940, que é a famosa Rádio Auleste. Tem na Avenida Rebouças, 2.157, Avenida dos Carinás, 404, em Moema e também no Centro Comercial de Alphaville. Ligue de domingo a domingo pra obter mais informações. 6-6-9-2-9-5-0-5, do piso ao teto, é uma loja completa. Kids for Baby, corre!